O AgroLink está aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, para acompanhar o seminário A Força que Vem do Campo, que é uma iniciativa do Santander em parceria com o governo do Estado. Personalidades como o próprio ministro da Agricultura, como o governador do Estado, o superintendente de agronegócios do Santander, estão aqui. E o AgroLink vai trazer todas essas informações, entrevistas exclusivas para você. Nós estamos no ministério fazendo um levantamento, ver onde as plantas estão fechadas, tentar estimular algum outro grupo, alguns grupos individuais, para que mostram também aos poucos o mercado. E eu vim do Oriente Médio essa semana e percebi também lá nos nossos compradores, dos nossos consumidores, essa preocupação de estarem concentrados muito na mão de uma ou duas empresas muito grandes. E se houver problema, eles têm problemas com segurança alimentar. Então, o Brasil precisa reavaliar isso. O momento é complicado, mas é importante a gente ter isso na pauta. O momento é que tem encerrado, ministro? Oi? Está solucionado todos os problemas, ainda tem se desembargo. Não, nós não temos mais embargos. Um ou outro, essa semana, nessa viagem, conseguimos levantar o Kuwait, estava com problema. Eu diria que, em termos de governo, com governo, isso está solucionado. O grande problema que nós temos é a questão de mercado. Quer dizer, a imagem do Brasil ficou uma imagem comprometida. Ficou um ponto de interrogação na qualidade do nosso produto, que não tinha. Nós não tínhamos esse problema de qualidade, de questionamento, mas hoje nós temos. Então, a relação das empresas com os consumidores, com os exportadores, está tudo certo. Agora, a operação carne fraca, ela continua. Quer dizer, ela encerrou a primeira etapa, já teve uma segunda, muito provavelmente terão outras etapas. O Ministério da Agricultura apoia a Polícia Federal na busca de eliminar os problemas que nós temos. Agora, temos que estar sempre muito atentos para não ter problemas de qualidade. Esse é o ponto principal e focal do Ministério, em que todos nós estamos trabalhando. O corte de subsídios nos Estados Unidos, anunciado pelo governo Trump, isso pode ajudar o Brasil? Pode, pode. O Brasil é um dos países que, segundo a OCDE, que menos tem subsídios na agricultura. Em toda a sua cadeia de agricultura. Onde os Estados Unidos é um dos que tem mais. Então, todo subsídio que sai da agricultura em qualquer lugar, ajuda o Brasil para que a gente possa ser mais competitivo. Eu sempre me refiro que a agricultura no Brasil só vai bem e irá muito bem se houver renda para o produtor. Quer dizer, como é que você tem renda para o produtor? Você tem que ter mercado, você tem que ter preços competitivos. Não há como competir com quem faz muito subsídio. Então, a retirada do subsídio por um par deles, para nós, é muito bom. O Brasil cresceu muito nos últimos anos de armazenamento. Cresceu em portos, cresceu em logística. Nós não temos mais o caos que tínhamos antigamente. Agora, nós, nos últimos anos, passamos a fazer duas safras. Nós fazíamos 20 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso, estamos fazendo quase acima de 30. E vamos fazer, provavelmente, 30 milhões de toneladas de milho também. Então, as duas safras são muito próximas. E isso tem criado uma certa confusão. No plano safra que vai vir agora, nós vamos dar um incentivo maior na questão do programa de armazenamento, uma redução um pouco maior das taxas de juros, para estimular os produtores a poderem fazer os seus armazéns. Qual é a sua análise desse momento político do país e de antes do que está a cidadania? É um momento difícil, um momento que não pode deixar com que haja radicalização. Eu entendo todas as partes, o que um quer e o que o outro não quer. Mas, acima de tudo, acho que está o interesse do Brasil. Nós temos que ter muita paciência, muita conversa, para não deixar esse negócio correr para um lado que não vai ser bom para ninguém. Como é que o Estado está projetando essa safra agora? O que existe de ações para essa safra? Nós sabemos que o Brasil vai produzir, nesta safra, 217 milhões de toneladas. Mato Grosso vai produzir 57 milhões de toneladas. Nós fizemos, desde o ano passado, 1.430 quilômetros de estradas para propiciar o Ranca Safra. Além disso, as patrulhas da Sinfra, hoje administradas também por consórcios e pelas associações, fizeram um bom trabalho, tanto que o número de problemas nas rodovias não pavimentadas diminuíram muito. Além disso, repassamos R$ 560 milhões para os municípios de recursos do FETAB. Além disso, nós, junto com o setor produtivo, temos programas importantes, como produzir, conservar e incluir, que têm o objetivo de fazer com que a nossa safra possa sair e conquistar mercados internacionais. E a reforma trabalhista para o agro, a importância da reforma trabalhista? Muito importante a reforma trabalhista para o setor produtivo, para o agronegócio, porque a indústria rural é diferente da indústria urbana. O crédito andava escasso para o agronegócio no Brasil, até um ano atrás. Agora o agronegócio anuncia que quer ser o parceiro da cadeia. Explica para nós esse plano, por favor. Olha, o plano é o seguinte, o agronegócio é o setor mais pujante da nossa economia. É o setor que escapou dessas crises que nós passamos nos últimos anos. Então a estratégia do banco, um dos pilares de crescimento do banco é o agronegócio. É importante estar perto do produtor e ter eventos como esse para mostrar a força do campo. Nós incluindo, estamos aumentando a nossa equipe e abrindo agências no centro-oeste e no norte e nordeste, onde o banco tinha menos presença. Então é fundamental para o crescimento do banco ter esse setor como prioridade. E esse ano, inclusive, já subiu a oferta de crédito em relação ao ano passado, né? Sim, o crédito não é só limitado ao crédito rural. O crédito rural não dá conta de toda a necessidade do produtor. Então nós temos que oferecer o banco inteiro para o produtor. Linhas externas, dinheiro não só do crédito rural, mas oferecer o banco como um todo. E não apenas o crédito rural tradicional. Já, só para a gente sobre essa novidade do Santander, esse diferencial dessas unidades por município, que esse ano vocês vão estar abrindo em mais algumas delas. Sim, nós abrimos oito lojas agro, que nós chamamos. São lojas num tamanho reduzido, onde a gente consegue fazer a abertura rapidamente. Nós entramos em oito municípios do Centro-Oeste e para esse segundo semestre são mais oito. Eu não posso dizer ainda as cidades que estão sendo analisadas, mas nós vamos fechar o ano com 16 dessas lojas. São lojas conceito agronegócio, mas que na verdade conseguem fazer o atendimento completo. A única diferencial dessas lojas, que é importante, é que elas não têm caixa. Então elas são transacionadas, como hoje, modernamente pela internet, com depósitos, pagamentos, mas sem o caixa, sem o numerário. Isso, e a questão de contratar agrônomos, como é que surgiu essa ideia? Qual é o objetivo de colocar esse tipo de técnico dentro da agência? Na verdade, os agrônomos, eles não estão só dentro da agência, né? Eles estão de maneira seletiva e espalhados pelo país para suportar as dúvidas dos produtores e ajudar a fazer mais negócio.